Pirilampo é um vagalume. Em 1996, na novela O Rei do Gado, tinha uma dupla caipira, Pirilampo e Saracura. Pirilampo protagonizado por Almir Sater. Também sou cultura inútil, meu nome é Márcia, e este é o canal Ilustra Marte. Pessoal, falei muita besteira aí no começo desse vídeo pra contar pra vocês que, no vídeo de hoje, vou testar esta pérola aqui, ó. Lápis de cor Pirilampo. Lápis de cor escolar de 12 cores, daquela linha dos baratinhos e duvidosos que eu adoro testar aqui no canal. Se você não for inscrito no canal, não seja o Pirilampo, aproveita, se inscreve, aqui tem vídeo de review toda sexta-feira, e será um prazer testar esta pérola aqui pra vocês. Então, bora pro vídeo! Pessoal, vamos começar 2022 em grande estilo, com um daqueles lápis bem duvidosos que a gente adora testar aqui no canal. Bom, esse aqui é o lápis de cor Pirilampo, é uma caixinha de 12 cores, é um lápis de cor de linha escolar. Aqui na frente da caixinha, ele já diz que a imagem é meramente ilustrativa, então pode ser que o lápis não tenha um desempenho igual a esse desenho que está aqui na caixa. 12 cores, a lateral da caixinha só vem escrito lápis de cor, 12 cores. Na parte de trás, não vem nenhuma referência de cor, diz pra gente que a composição é madeira, resina, pigmento atóxico, aditivos, cargas inertes e cera. Vem aquelas recomendações de idade e aqui embaixo ele diz pra gente que ele é fabricado pela Ecoli, que é a mesma empresa que fez aquele Ecoli+, que eu já mostrei aqui no canal. Eu faz um tempinho, eu tenho colocado, né, sempre que eu coloco esses lápis duvidosos aqui, vira e mexe aparece alguém falando, hum, você tem que testar o pirilampo, o pirilampo é desses daí. E por isso que eu trouxe ele aqui, eu já tinha comprado ele já tem um tempinho e eu estava aguardando ele pra fazer esse review aqui pra vocês. Então vamos ver o que tem nessa caixinha aqui. Qual surpresa nos aguarda? Essa caixinha aqui eu encontrei ela na Shopee, quando eu estava procurando, né, lápis desse estilinha escolar e mais barato, ele sempre aparecia pra mim, nas minhas buscas, e sempre que aparecia ele, ele aparecia a venda dele somente por atacado. Então eu só encontrava pra comprar em grandes quantidades. Aí teve um dia na Shopee que eu acabei encontrando ele pra vender, né, unitário. Foi bem legal. Esse é daqueles lápis que custa menos de 10 reais. E vamos lá ver, pessoal. Bom, ele é um lápis de madeira, eu só achei bem legal, tá? Tem umas coisas aqui no lápis que eu não sei o que que é, acho que que é. Tá me parecendo restos de de cera de lápis, tá? Então pode ser que algum tenha descascado e soltou cera em vários deles aqui. O corpo do lápis não tem absolutamente nada escrito, nada, nada, nada. É um lápis redondo, tá? A mina dele é uma mina padrão de lápis de cor escolar, mesmo tamanho dos lápis da Faber-Castell. Bom, como eu disse pra vocês, é de madeira. E agora só nos resta fazer o teste aí pra saber se dá pra usar o pirilampo ou não. Então, bora lá pro teste das cores? Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, terminei aqui o teste das cores e já dá pra ver que temos a nossa primeira pérola do ano. Pra começar o ano aí com alto astral, com uma coisa maravilhosa, temos essa grata surpresa. Bom, sobre o teste das cores, ele é um lápis extremamente seco, tá? Muito difícil trabalhar com eles, muito mais seco que os lápis da Bic, tá? Então, exige uma força aí no braço, além do normal, né? A criançada vai usar, vai brincar, que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, né? A criança não vai se importar, a criança quer o lápis pra brincar, pra colorir, enfim. Pra uso escolar, eu já pensaria um pouquinho, né? Porque se a criança tem que usar no dia a dia, talvez sofra um pouquinho, Porque eu tive que fazer bastante força na mão, dói bastante aqui depois. Bom, eles não se misturam, né? Então, no teste das cores, eu não consegui fazer as misturinhas, tá vendo? As cores não se mesclam muito bem, fica arriscado, né? Então, uma repele a outra e não dá pra fazer uma mistura bacana, não. No teste de aquarelar, ele não aquarela, tá? Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem que não aquarelou. Mas, de apagar, ele apaga bem, apesar de não dizer na caixa, né? Que ele é um lápis apagável, ele apaga bem. Tô usando aqui um papel canson, de linha escolar. E já foi bem difícil trabalhar com ele. Eu fico imaginando que numa sulfite vai ser bem mais difícil. Eu acho que daí tá dando pra ver, né? Aqui é onde eu forço mais a mão, né? E vou ficando com a mão um pouco mais leve pra saber, né? Até onde o lápis vai. Então, é bem, bem difícil. Eu confesso pra vocês que quando eu vi que ele era um lápis de madeira, eu até fiquei bem animada, assim, achando que a gente poderia ter uma surpresa positiva de repente. Mas eu me enganei. E, infelizmente, pra livro de colorir, pra hobby, pra uso mais artístico, Pirilampo não seria uma boa recomendação. Então, conta aí pra mim. Eu já sei que um monte de gente já falou pra mim desses lápis de cor. Então, se você já testou também, conta aí pra mim. Conta o que você achou. Que eu quero saber a opinião de vocês também. Eu achei eles bem difíceis. Um dos piores que eu testei aí nos últimos tempos. E agora, no final do ano, eu fiz a retrospectiva dos piores do ano. Então, eu acho que Pirilampo é sério candidato a estar na retrospectiva de 2022. Tendo inaugurado aqui o ano. Inaugurado aqui o nosso review, né? O nosso mês de janeiro. Com essa pérola aqui. Conta aí pra mim o que vocês acharam. Que eu tô curiosíssima pra saber, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei testar essa pérola. Adorei iniciar os reviews desse ano com o Pirilampo. Conta aí pra mim se vocês gostaram. Se vocês já conheciam essa preciosidade. Sei que muita gente que assiste aqui o canal já tinha comentado sobre ele. Então, me conta aí se você também já conhecia. Bom, se não for inscrito no canal, aproveita, se inscreve. E deixa um comentário que eu amo ler os comentários de vocês. Não se esqueça de ativar o sininho pra vocês receberem vídeos novos sempre que tiver por aqui. Nos cards tem mais vídeo pra vocês. Ao final do vídeo tem mais coisa bacana pra você aproveitar aqui no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir, por estar aqui comigo mais um ano. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.